Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baixo e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, antes de começar esse vídeo, queria bater um papo com vocês, assim, algumas coisas que têm acontecido aqui no canal. Eu sempre leio os comentários, ou tento ler a maioria dos comentários, e vejo algumas pessoas comentando algumas coisas, assim, que me deixam um pouco triste, sabe? A gente está completando quase um ano e meio de canal, chegamos aí a um milhão de inscritos. E vocês sabem que o grande forte aqui do canal é Driftman, né? É o esporte que eu sou apaixonado, é o esporte que eu sou profissional, e eu tento trazer sempre para vocês muitas coisas relacionadas a Drift. Só que, galera, se a gente tivesse vídeo só de Driftman, tipo, ia perder a graça, sabe? Por isso que a gente faz vídeos de outras coisas, né? A gente faz novos projetos, traz patinete, mobilete, chevette, Ford Ranger, para dar uma variedade no conteúdo até para vocês não enjoarem. Mas parece que muita gente não entende, as pessoas acham que é só Driftman, eles querem ver Drift para tudo, é tudo Drift, só Driftman, ia fazer vídeo só de Drift. Mas não tem jeito, né, rapaziada? Ia ficar uma coisa muito cansativa. E muita gente tem me pedido do 350Z, mano. Eu não sei se vocês estão ligados, rapaziada. Quando o meu Zetinha era aspirado, a gente gravava um monte de vídeo, mas todo mundo pedia para a gente turbinar o Zeto. Aí o que é que eu fiz? Levei o Zeto para turbinar, mano. Ele está há algum tempo lá, é um projeto demorado, é uma coisa que não é do dia para a noite que faz um Zeto turbo do zero. E aí agora a galera está pedindo o Zeto. Mano, não tem como agradar todo mundo. Eu comprei o Chevetinho para meio que substituir essa falta do carro de Drift, né, falta do 350Z. Porém, o Chevetinho é um carro que está me desalegrando, assim, vamos dizer. Eu não tive muita sorte com esse carro, vários problemas. Mano, eu já estou meio cansado do Chevette, essa que é verdade. Resumo da história, galera. O que eu quero dizer para vocês é que o canal não se define apenas pelo 350Z. O canal é muito mais que isso. É sim, sempre vai ser o ícone do canal, mano. Aquele carro vai morrer comigo, eu vou ter aquele carro para sempre. A gente vai fazer muita coisa com esse carro, mas tem muitas outras coisas que eu também quero fazer envolvendo o Drift ou não. Mas então é isso. Enquanto o 350Z não fica pronto, o motor já está no lugar, eles já estão fazendo toda a parte elétrica. Aqui eu estou colocando um clipezinho para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho que está sendo feito lá na Hans Car. O Zetinho está em fase final, galera. Falta apenas alguns dias para a etapa. A gente está correndo contra o tempo. O pessoal da Hans Car está trabalhando dia e noite sem parar para deixar esse carro pronto, para a gente ter tempo de acertar, para eu ter tempo de me acostumar com o carro, para a gente fazer uma boa prova. Mas eu vou ser sincero para vocês, galera. O carro não vai ficar 100% e eu entendo isso, porque fazer um carro, um projeto, não é do dia para a noite. Como eu falei, demora ainda para deixar o carro redondo. Então, nessa etapa, pessoal, se eu conseguir andar com o carro, se a gente conseguir fazer ele funcionar, andar bonito e tal, eu já vou ficar muito feliz. Eu não estou esperando o resultado, eu não estou esperando ficar em primeiro lugar ou pegar um pódio. A gente vai ter que acertar, eu vou ter que me acostumar com o carro. Ele está muito diferente, muito mais leve, mais potente. Então, galera, não esperem resultados. Já estou falando agora, para depois o pessoal não ficar decepcionado que o Bruno é ruim, não sei o que. Se a gente tivesse tempo para treinar, testar o carro, deixar ele prontinho e tudo mais, mano, eu tenho certeza que eu faria uma boa prova. Mas não vai ser assim, vai ficar no sexta-feira, a gente vai estar indo levar o carro pela primeira vez na pista. E não por falta de dedicação do Hans. Eles estão se dedicando 100% do tempo deles nisso. É que, de fato, o tempo é muito curto. Então, como eu não tenho o meu zetinho, rapaziada, eu resolvi treinar de um outro jeito. E nada melhor do que a gente treinar no mundo virtual, no simulador. Galera, meu simulador está aqui e vou falar para vocês. Você já conheceu esse simulador? Pois é, eu já mostrei, já fiz alguns vídeos para vocês, só que eu mudei tudo. Tudo que eu tinha, eu tive que tirar e botar novo. Eu estava com azar, vocês não têm ideia. Primeiro eu tinha comprado um óculos de realidade virtual. Beleza. Quando o óculos chegou, o volante parou de funcionar. Aí o que eu fiz? Comprei o volante novo. Quando chegou o volante, o câmbio parou de funcionar, mano. Comprei um câmbio novo. O que aconteceu? O pedal parou de funcionar, mano. Vocês acreditam? Pelo menos o pedal eu consegui dar um jeito e fazer funcionar. Agora o câmbio, ó. Está aqui, não funciona. Volante velho também está aqui, não funciona. Então eu tive que comprar tudo novo. A base do volante, volantezinho novo da Lotse. Freio de mão da HSX, ele está comigo já há algum tempo, valente. Esse aqui não teve nenhum problema. E o pedal também, felizmente eu fiz ele funcionar, rapaziada. Porque esse pedal, vocês estão vendo, ele é todo de alumínio. Mano, é um pedal muito top. E ele custa o mesmo preço que o volante. Só para vocês terem ideia, é muito caro. Eu já tenho ele há algum tempo e ainda bem que ele está funcionando. Rapaziada, está uma bagunça aqui, eu vou ser sincero para vocês. Mas é por um motivo compreensível. Além de todos os projetos, todas as coisas que a gente está fazendo no canal, eu também estou me mudando, mano. Então a minha casa, ela está uma bagunça. Vocês não têm ideia. Mano, se liga como está isso aqui. Acabou de chegar essa mesinha para mim. Uma mesinha que eu vou estar levando sempre nos eventos. Para a gente colocar as ferramentas, as coisas aqui em cima. Estamos empacotando umas caixas, copos, talheres. Mano, já fizemos um monte de coisa. Se liga a bagunça aqui, rapaziada. Tem até balão da WD-40 aqui, de enfeite. Meu escapamento do 370Z está na sala, mano. Tipo, eu vendi o carro, mas o escapamento está aqui ainda. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Acho que eu vou vender, porque não tem mais carro. E também tem o coleirzinho da Nitrix, que a gente vai estar levando sempre nos eventos. Então, está meio que juntando essa fase da mudança de casa, com a véspera do evento. Todos os projetos rolando. Mano, está uma bagunça. Está um azô na minha vida. A gente faz uma correria danada para gravar um vídeo para vocês. Vocês não têm ideia, mano. E, às vezes, o pessoal reclama aí que... Ah, cadê o 350Z de Drift? Mano, ele está vindo. Vai ficar pronto. E para matar a saudade, eu vou mostrar para vocês o meu novo Zetinho do mundo virtual. E eu acho que esse vai ser o grande segredo. A gente vai elevar um pouco a potência dele. Vai deixar ele mais ou menos aí com 350Z, 400Z, que é a potência estimada do Zetinho Turbo de verdade. Então, mano, eu vou conseguir ter um treino muito bom, muito perfeito. Muito próximo da realidade, do que eu vou enfrentar lá na frente. Então, eu já vou agilizar o meu simuladorzinho aqui. Que a gente já vai entrar no jogo para fazer uns Drift virtual, mano. Vocês criam Drift? Pois é. É Drift com o meu Zetinho. Só que é no mundo virtual. Rapaziada, eu vou mostrar para vocês agora o meu novo carro de treinamento no mundo virtual. Preparem-se que eu vou mostrar. Agora. Galera, este é o meu 350Z do mundo virtual. Vocês estão vendo que a plotagem é igual do meu carro de verdade, só que está um pouco diferente. Esse carro está com o kit da Rocket Bunny, que deixa o carro muito mais agressivo, com uma cara muito mais de bravo. Muda o para-choque e ele tem um alargador nas rodas muito louco, que deixa o carro muito largo. Olha que absurdo este Zeto. Está muito bandido. A plotagem é exatamente a mesma do meu carro de verdade, mano. Ela é perfeita. Tem todos os patrocinadores e tudo mais. E até uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é que eu fiz a plotagem deste carro já pensando nele quando ele tiver este kit. Sim, rapaziada, eu vou colocar um kit Rocket Bunny no meu 350Z. É uma coisa que vai demorar um pouquinho ainda, né? A gente está meio preocupado ainda no projeto turbo, mas depois que estiver tudo certo, sim, eu vou colocar este kit. Provavelmente na traseira do carro ele não vai ser tão alargado assim. Vocês estão vendo que este alargador aqui é um pouco exagerado. A roda vai muito para fora e até é um pouco prejudicial no drift. Quando o carro é tão largo assim, ele precisa de muita potência. O que não é o carro Zetinho, né, mano? Ele vai ser turbo, mas ele não vai ter aquela potência que precisa. Tipo, aí a gente está falando de carro de mais de mil cavalos. Vocês podem ver que a linha que eu fiz da plotagem, essa que está logo em cima do logomarca da Hans Car, ela é exatamente a mesma linha de aonde começa o fender, né? Esse alargador da roda traseira. Foi tudo pensado já para fazer um conjunto no carro depois quando ele tiver esses alargadores e todo o body kit. Fala a verdade, rapaziada. O carro ele fica muito mais bonito com esse body kit. Não só porque ele fica mais largo, mas parece que ele casa mais com o carro, né? Parece que é um conjunto mais perfeito. Foi exatamente porque eu fiz a plotagem já pensando no body kit. Mano, e esse aerofólio é monstruoso. Não é muito do meu agrado. Eu gosto de aerofólio grande, mas esse está um pouco exagerado. Só que ele já tinha na modelagem do carro, então acabei não mudando porque eu não sei mudar as coisas. Eu sei mudar a plotagem. Retrovisor verdinho, da mesma cor da roda do ano passado. Mano, todos os detalhes perfeitamente idênticos. Inclusive, já adicionei alguns patrocinadores novos aí que vocês já devem estar percebendo que não tinha no carro. E aí, galera? O que vocês acharam? Curtiram? Imagina quando ficar pronto no carro de verdade, mano. Na vida real, o Zeto desse jeito vai ser demais. Então é isso, galera. Zetinho apresentado. Queria saber o que vocês acharam desse Zeto no mundo virtual. Deixa aí nos comentários. E agora, vamos acelerar com ele no simulador. Galera, a gente está aqui no Mega Space. Vocês estão vendo que mesmo sendo uma pista desenvolvida pela comunidade, mano, ela é muito, muito bem feita, mano. Ela está muito, muito precisa. Muito top mesmo. Curti demais. E é isso aí. A grande diferença do 350Z que vocês estão vendo aqui agora é que ele é volante do lado direito, né, mano? É um carro japonês. Então isso vai ser uma diferença grande aí. Mas acho que dá para se acostumar. Vamos para a largada aqui, ó, mano. Para vocês verem. Que o carro está muito, muito parecido. Todas as marchas, tudo eu faço, cara, igual. Igualzinho no mundo virtual, ó. Eu venho aqui, jogo de segundinha, puxo no freio de mão. Na vida real eu uso a embreagem, mas, sei lá, aqui eu uso o freio de mão. Jogo terceira marcha, passo bem perto aqui. Mano, é muito, muito perfeito. Passando perto do Clip Point. Aqui na zona, terceirinha marcha, pé embaixo agora. Que essa curva é longa, mano. Essa curva aqui que eu fiz cagar da última vez, ó. Passando em cima do... E agora lançou. Mano, vocês veem como ela é difícil essa curva, porque ela é muito comprida, tá ligado? Aqui. Acelerando, freando com o pé esquerdo e... Xablau. Finalizamos a primeira volta. Mano, primeira voltinha do dia, já achei legal. Já achei que foi boa. Vamos mais algumas voltas. E o que mais me impressiona nessa pista não é nem a aparência realista dela, mano. É porque as dimensões, toda a elevação, mano, é tudo muito real. E com óculos VR, né, com óculos de realidade virtual, fica tudo muito, muito parecido, mano. É um puta treinamento, sério, mano. Vocês acham que isso aqui... Ah, é simulador, é joguinho, mano. Isso ajuda demais a treinar na vida real. Ó, aqui já joga a terceirinha marcha, né. Chegar perto aqui da zona. Dessa vez eu vou tentar me aproximar mais aqui, ó. Agora já foi melhor. Tem que colar bem aqui. Joga com a traseirinha aqui no muro. Freio de mão. Vocês já estão vendo que o ronco do carro, ele já é até diferente, né, mano. Porque esse aqui já é um zetinho turbo do jogo. Então ele já tem um ronquinho de zeto turbo. Esse finalzinho aqui no jogo eu me embabaco, mano. Na vida real nem era tão difícil, mas no jogo eu me complico. Vamos ver como é que foi essa volta aí do lado de fora, mano. Que eu gostei, gostei. Achei que andei muito bem nela. Segundo treino do dia. Ah, se eu andasse assim bem na vida real, né, mano. Segundo treino do dia já andando assim. Tá louco. A grande verdade, pessoal, que no simulador, na minha opinião, é muito mais difícil que na vida real. Isso porque a gente não tem todas as sensibilidades, né. A gente não consegue ter a força G, vibração. Mano, é muitas coisas que no simulador a gente não tem. O óculos de realidade virtual, ele ajuda. Mas é bem mais complicado. Vamos mais uma voltinha aí. Mano, já cortando o giro aqui. Negócio bravo. Vamos ver se essa aqui a gente consegue passar mais perto ali na segunda zona. Vamos ver. A primeira zona aqui. Passando bem por cima. Até passei um pouco demais. Opa, opa. Essa foi boa, essa foi boa. A grande questão é que no simulador a gente pode ir treinando, treinando, treinando e não acaba. Não tem pneu, o carro não quebra. Mano, é só der restart ali no máximo. Vai ficar com uma dor de cabeça. Vamos ver, vamos ver essa aqui. Essa aqui o finalzinho é complicado, mano. Já foi bem. Uh, essa foi melhor, essa foi melhor. Ali tem que acelerar até não dar mais. Até. Ah, agora passamos bem pertinho ali, mano. Essa foi boa, rapaziada. Essa foi top. Gostei, gostei dessa volta. Então aqui o carro não quebra, né, galera. É só andar, 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 andar e pau, xablau, mano. Por isso que, assim, parece ser mais fácil no simulador, mas é porque a gente treina mais. Tipo, na vida real, vamos lá. Num final de semana de competição a gente dá 10, 15 voltas. Quando muito, 20. Mano, no simulador eu dou 20 voltas em meia hora. Então é muito mais fácil. É muito mais treino. Mas é complicado. Mas é legal, né, mano, pessoal. Se vocês gostaram, estão gostando do vídeo, pessoal, já deixa no like aí, mano. Já comenta. Já se inscreve no canal também pra acompanhar mais vídeos. Porque eu vou estar fazendo mais vídeos. Porque finalmente o meu simulador, ele voltou, né. E o bom é que eu treino enquanto falo com vocês aqui. Que é meio complicado isso, mano. Não é uma coisa muito fácil não. Jogar e falar ao mesmo tempo. É um negócio que precisa de treino, velho. Porque normalmente quando a gente tá concentrado a gente não consegue falar, mano. Aí, a voltinha top. O que eu quero fazer, pessoal, é a realidade virtual mixa. Que é utilizar um fundo de tela verde e colocar a minha reação, a minha mão dentro do jogo. O que vocês estão vendo aqui é essa mão robotizada aí do cara. Que ela nem tá muito... Nem tá muito sincronizada. Ela tá meio torta aí. Eita, caguei aqui no final, mano. Eita. Ela tá toda torta. Vê, ó. Ela não segura direito no volante. O volante é menor que a mão. Então isso é uma coisa que eu vou estar fazendo. Só que, mano, isso é uma coisa mais trabalhosa. Precisa sincronizar o vídeo da câmera com o jogo, a posição. Tipo, é um negócio que dá muito trabalho. E como eu falei, eu tô me mudando. Então isso vai ficar pro próximo estúdio. Eu não vou conseguir gravar vídeos de realidade virtual mixa agora, mano. Mas depois que já é tudo pronto, confia em mim, mano. O bagulho vai ficar top. Eu vou ficar em silêncio essa volta. Eu quero... Tô desconfiado de uma coisa. É, acho que é isso. Eu percebo que treme o óculos virtual. E provavelmente deve estar tremendo pra vocês a imagem. É que é minha boca se mexendo enquanto eu falo, mano. Pra vocês verem que é eu mesmo falando enquanto jogo, tá ligado? É isso mesmo, rapazes. Eu tenho que... Agora, além de ter que andar enquanto eu falo, eu tenho que não mexer muito. Não ter nenhuma... Muita expressão facial. Porque, ó. Quando eu falo assim, ó. Olha só. Tá vendo como treme a tela? Porque é o óculos na minha cara. E vocês veem o que eu vejo. Então, se eu olho pro lado... Vocês estão olhando pro lado. Se eu olho pra cima, vocês veem pra cima. E aí, quando eu falo, ó. Treme a tela, mano. Então é isso, pessoal. Vamos pra nossa última volta, então. E, galera. Esse aqui é um treinozinho solo. Mas nos próximos vídeos eu vou estar trazendo... Outros pilotos. Tanto do mundo virtual, como do mundo real. Que jogam esse jogo também. Pra gente estar fazendo algumas batalhas aí junto. Ficar um vídeo mais interativo, né? Andar sozinho não tem muita graça. Especialmente no drift. Mas esse aqui, como... Era um videozinho rápido. E eu andei sozinho. Mano. Esse Zetinho Turbo... Se o meu Zetinho Turbo foi igual a esse aqui... Tamo fechado no pod, mano. Porque esse carro tá muito bom de dirigir. Sério. Tá muito bom. Tá top demais esse carro, rapaziada. Mano. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Olha só. Muito na mão. Muito gostoso. Tem a potência ideal. Não é muito forte. Não é muito fraco. Pra as pistinhas do Brasil, né? Pro nosso nível. É um carro perfeito, mano. O Zetinho vai ficar leve. Vai ganhar uns cavalinhos a mais. Então acho que na vida real... A gente vai conseguir se dar bem, mano. É isso aí. Olha só, velho. Carro na mão. Carro na mão. Aí, aí. Peguei um pouquinho de grama. Ui. Ui. Ai. Ai. Ah! Rodei. Haha. Rapaziada, então é isso aí. Um treinozinho pra gente não ficar enferrujado, né, mano? E já treinando também com o novo carro. Mas, galera, tem que estar sempre praticando. Porque é uma coisa que... Assim, não é igual bicicleta, sabe? Que ando uma vez, ando mais da vida. É uma coisa que tem que estar sempre praticando, mano. Drift é treino. Treino, treino, treino. Como em qualquer outro esporte, né? A gente só consegue se aperfeiçoar, só consegue melhorar treinando. Seja no mundo virtual, seja na realidade. O importante é estar sempre treinando. É isso que eu vou fazer com o simulador. E aí eu vou estar gravando alguns vídeos diferentes pra vocês. Como eu falei, os próximos vídeos que eu quero trazer é com mais pessoas, né? Pra gente estar treinando também batalhas. Sozinho, beleza. É uma coisa. Mas batalhas de dois carros, que é o foco do Drift, eu também vou estar trazendo pra vocês. Além, claro, de alguns desafios, negócios de gincana. Mano, a gente vai estar fazendo um conteúdo muito legal agora com esse simulador. Realidade Virtual e também mais pra frente, Realidade Virtual Mista. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele joinha. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou Brunbar, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho